Abertura Abertura Não cederemos a tempos Vamos conferir o amor E sentaremos amigos Para não fascinar Quando voltar Cristo salvador Vitorioso como esplendor Encontrarás a nós valor Vamos nos preparar Glória 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 A Cristo Glória Glória Na terra e nos céus Glória 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 Amém. Amém. Glória, glória, na terra eu estou, glória, glória, poderoso Deus, glória, 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 poderoso Deus.